e vamos multiplicar a natureza pessoal hoje eu vou mostrar para vocês o abacate avocado produzindo em vaso vou mostrar como que tá a florada dele a primeira produção beleza gente vamos mostrar essa produção de um abacate avocado em vaso gente já peço para vocês aí aquele like tá bom aquele lá que não vai atrapalhar vocês de nada não vai corrigir na memória do celular de vocês e vai me ajudar demais tá bom quando você dá um like o youtube entende que vocês estão gostando do meu vídeo e vai dar engajamento e vai público e vai é levar meu vídeo para mais pessoas então eu peço esse apoio aí para vocês beleza pessoal e quem não foi inscrito gostar do vídeo aí do meu trabalho tá bom inscreva-se no meu canal quem quiser dar uma ajuda maior aí compartilhe o vídeo compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais beleza gente então vou mostrar para vocês aqui o abacate o abacate avocado produzindo não faz gente vamos deixar de enrolar e vamos lá né vamos lá gente vou mostrar para vocês ele tá aqui gente ó ele está aqui no vaso de 20 litros tá é um vaso de 20 litros fazer um vaso grande o vaso fundo tá porque eu comprei para manter ele por aí por enquanto eu vou deixar mais ou menos um ano aí depois eu coloquei para um vaso de 100 litros ou um vaso de 80 litros tá bom tem até uns alface uns alface plantado aí no vaso dele muito top e aqui gente olha só que coisa linda olha olha a florada dele olha só isso daqui gente é tudo mais flores que tá saindo tá tudo flores olha só olha aqui ó tudo foi cada pontinho desse é um cacho de flor que vai sair e olha só mais essas flores aqui ó até no tronco do lugar tá saindo flor ó mas aqui ó tá vendo mas aqui ó olha só isso daqui ó óbvio pessoal aqui no que todas essas flores não vai segurar todos os frutos né claramente né e ele também tá muito fino tá vendo vocês veram também tá muito fino então eu não vou deixar essas flores também depois eu vou tirar elas tá bom então depois eu também vou tirar essas flores quando eu vou deixar porque se eu deixar essas flores essas flores vão puxar tanta energia deles tanta energia do pé vai sugar tanto pé que pode até matar né então eu não posso deixar essas primeiras flores essa primeira produção não posso deixar segurar segurar frutos gente que com certeza é frontal para o pezinho e vai matar ele que ele é muito fino ele não tem estrutura para segurar frutos ainda tá então eu tenho que desbastar infelizmente tem que desbastar eu tenho que sair tirando assim tá vendo eu tenho que sair tirando todas essas flores essas flores assim eu tenho que sair da minha venda jogar fora beleza gente e aí e aí e aí e aí